Na Catedral Nossa Senhora do Desterro, a novena preparatória para o Dia da Padroeira termina nesta terça-feira. De acordo com o Padre Milton, paroco da Catedral, a tradicional comemoração acontece no dia seguinte, 15 de agosto, quando várias atividades homenageiam Nossa Senhora do Desterro. Nós começamos já às 7 da manhã, temos a primeira missa, logo em seguida, às 8 da manhã, nós temos a queima de fogos e o toque dos sinos da Igreja Catedral e de todas as igrejas que têm sinos na Diocese de Jundiaí ao mesmo tempo. Às 9 da manhã, o nosso bispo Dom Vicente estará aqui na Catedral para celebrar a missa principal do dia de Nossa Senhora do Desterro. Essa missa termina com a procissão, logo após a missa a gente sai com a procissão, com as ruas do Centro Histórico aqui de Jundiaí, indo, subindo pela rua Barão, descendo pela rua do Rosário. E a festa na praça, atrás da Catedral, que começou no dia 27 de julho, termina no feriado desta quarta-feira. É a parte social e recreativa das comemorações. Nossa Senhora é padroeira de toda a Diocese dos 11 municípios da nossa região, nas outras cidades não é feriado. Mas aqui em Jundiaí, por ser feriado, a gente conta que as paróquias dos bairros, das outras regiões, consigam vir para a Catedral. Geralmente é um dia em que o pessoal reserva, que o pessoal marca para vir para o centro da cidade. Então a gente espera que, durante todo o dia, passe muita gente pela nossa Catedral, Nossa Senhora do Desterro.